F-250 Zangadona, sinônimo de qualidade e prepressão sonora. F-250 Zangadona, dois mil e vinte e um. Aqui, toca mais forte. F-250 Zangadona, a mais potente da ilha. F-250 Zangadona, muito mais potente. F-250 Zangadona, dois mil e vinte e um. CD F-250 Zangadona. DJ Renegado, esse é show. CD F-250 Zangadona, dois mil e vinte e um. 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 Seu babaxau é o pé que vou Show me a mão Seu bem que show me a mão DJ Renegado So let me know When the money goes show Biggie Macaparo So let me know When the money goes show Biggie Macaparo So let me know Yeah, yeah Say I won't make my mama proud Oh no Wanna be the girl that comes about Yeah, yeah Send me one of the things for the 80 hours Everyday we pound out for 80 hours When would you let me know So let me know When the money goes show Biggie Macaparo F-250 Zangadona Sinônimo de qualidade e prepressão sonora Yeah So let me know Yeah Yeah Tchau, tchau. F-250 Zangadona, muito mais potente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. F-250 Zangadona, DJ Renegado. F-250 Zangadona, DJ Renegado. F-250 Zangadona, 2021. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. F-250 Zangadona. F-250 Zangadona, DJ Renegado. 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 Jê Renegado. F-250 Zangadona, sinônimo de qualidade e prepressão sonora. F-250 Zangadona, sinônimo de qualidade e prepressão sonora. F-250 Zangadona. 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 F-250 Zangadona Sinônimo de qualidade e prepressão sonora 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 F-250 Zangadona 2021 Sinônimo de qualidade e prepressão sonora 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 F-250 Zangadona Sinônimo de qualidade e prepressão sonora 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 F-250 Zangadona 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 Minha mãe disse que eu sou muito romântico Ela disse que você está dançando em um filme Eu quase comecei a acreditar ela F-250 Zangadona Muito mais potente Eu não sei o que você está dançando Eu ainda não sei o que você está dançando Eu ainda não sei o que você está dançando Detona DJ Renegado 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 E aí E aí F-250 Zangadona Muito mais potente F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona No, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready, like I'm ready Oh, I'll go get a ring Let the choir bell sing like, ooh So what you wanna do Let's just run, girl If we wake up and you wanna break up, that's cool No, I won't blame you It was fun, girl Don't say no, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, go, go F-250 Zangadona Muito mais potente It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares, baby? I think I wanna marry you Who cares, baby? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Detona, DJ Renegado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. F-250 Zangadona, a mais potente da ilha. 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 DJ Renegado, esse é show. F-250 Zangadona, a mais potente da ilha. 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 F-250 Zangadona Muito mais potente F-250 Zangadona 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 DJ Renegado F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona F-250 Zangadona 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 Aqui toca mais forte Aqui toca mais forte Aqui toca mais forte Aqui toca mais forte Aqui toca mais forte